Olá, meus irmãos da Obra Lumen, que é a alegria estarmos juntos em mais uma Palavra Encarnada, Sandoval Matoso, que nós possamos, então, com muita alegria, acolher a boa nova de Deus. E a partir da meditação, da leitura diária do Evangelho, à luz do nosso carisma, nos colocamos, então, inteiramente à escuta do bom Deus. O que o Senhor quer falar para nós, o que o Senhor quer falar ao nosso coração, como nós podemos corresponder ao Seu chamado de santidade para a nossa vida, por meio do nosso carisma, tendo aí como realmente o grande alimento, o pão vivo que desce do céu, o Cristo Jesus, não somente na Eucaristia, mas também o pão da vida, o pão da Palavra, que vem alimentar a nossa alma e o nosso espírito. Que alegria ter você neste domingo, dia 28 de janeiro, para juntos celebrarmos o amor de Deus, sua misericórdia e seguimos firmes nessa caminhada. Estamos reunidos, então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendem neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. O Evangelho de hoje, meus irmãos, está lá no livro de Marcos, capítulo 1, versículos 21 ao 28. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou, Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou, cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros, o que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte e em toda a região da Galileia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje provavelmente você já deve ter ouvido falar. E como o bom Deus hoje vem nos alertar, ele vem nos ensinar, Ele vem nos orientar a correspondermos ao seu amor. Bom, nós estamos falando de Cafarnaum. Cafarnaum é uma das principais cidades da Galileia. Cafarnaum é conhecida até como a cidade de Jesus. É uma das cidades mais antigas do mundo. Tá certo? Depois de Jericó, por ali. Acontece que era um dia de sábado. E nós vamos relembrar aqui que o sábado é sagrado para os judeus. Os judeus não trabalham o dia de sábado. Os judeus não podem curar o dia de sábado. Os judeus, eles utilizam o sábado de uma maneira, vamos dizer assim, ritualística. Já que segundo o livro sagrado, Deus cria o mundo em seis dias e descansa no sétimo. No sábado, o homem também precisa descansar e reservar esse dia para Deus. Nós transformamos isso porque Cristo ressuscita no primeiro dia da semana, no domingo, no Dominus Dei. Domus Dei! Não, Dominus, o dia do Senhor. E aí, então, nós ressignificamos isso. Claro que todo dia é dia de Deus. Todo dia é dia de adorarmos, reverenciarmos, encontrarmos o Senhor e correspondermos ao Seu amor. Mas o domingo, de modo especial, nós somos convidados a reservar de uma maneira mais forte para Ele. É interessante que Jesus, Ele entra na sinagoga e começa a ensinar. Até aí tudo bem. Só que Ele ensina com autoridade. Ele ensina com paixão. Ele ensina com vigor. Ele ensina com verdade. Não somente da boca para fora, mas com suas próprias atitudes. O que vai nos lembrar muito bem São Francisco de Assis, não é, meus irmãos? Se preciso, for, use palavras. Mas pregue o Evangelho a todo instante. Principalmente com a sua vida. Que minha vida seja uma canção. Alô, André Luiz. De gratidão. Um ate. Essa é boa. Na voz inconfundível de Diego. Diego, 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 Diego Andrade, do grupo Adonai, Paróquia da Paz. É o novo, mas é sempre novo o meu Evangelho. Mas essa canção que a gente canta muito, eu cantava muito nos louvores, ela é justamente a resposta desse Evangelho. É justamente o Senhor que a minha vida seja uma canção de gratidão a Ti. Por tudo dá graças, meus irmãos. Então, olha que coisa interessante. Quando Jesus prega com autoridade, é porque a vida dEle por inteiro é o próprio ensinamento. Ora, sim, também deve ser a vida nossa, não somente dos consagrados, mas de todos aqueles que experimentam e vivem o amor de Deus por meio do carisma lúmen. Jesus ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei, que falavam da boca para fora, mas o coração estava totalmente diferente. As pessoas percebem isso? E o nosso querido irmão Edwin vai sempre nos lembrar nas formações. O mundo não aguenta mais tanta fala. O mundo não aguenta mais teoria. a juventude, as famílias, as crianças, os jovens, os irmãos não aguentam mais tanta fala. Como diz o Tichner, fala muito, fala. A gente não precisa mais disso. Nós devemos ter práticas sincera, sineteras, sem cera, sem máscaras. E aí é interessante que a gente estava um dia desse no grupo Filhos da Luz, no último, e aí nós tivemos uma parte muito bonita do Marcos e do Rafael. Alô para os irmãos aí, irmão Rafael, persevera, hein? Tamo junto. Marcão também, meu irmão. E aí ele falava justamente sobre isso, né? De se olhar no espelho, se olhar no espelho toda noite e dizer, te manca seu filho e uma mãe, né? Te manca coração, né? Cara, o que você quer da sua vida? Então é retirar as máscaras. E nós aqui do Lumen sabemos muito bem como essa experiência é crucial, né, meus irmãos? Como essa experiência é importante, eu lembro do Dédalo. Alô, você que participou do Dédalo. É a canção de Dédalo, Yuri Sávio, né? Fala muito, né, Livinha, Leandro. Fala muito para nós sobre isso, né? Diante de uma porta aberta, como esconder. Se basta olhar, Lara Facundo, para merecer o lugar que é só teu. Nossa, muito fúria. Vamos rezar hoje com uma música canção de Dédalo, que fala justamente sobre essa ensinar e viver a autoridade de Deus. Na sinagoga, então, tinha um homem possuído por um espírito mau. Jesus estava bem quietinho. E o Jesus falou, hoje eu não vou arrumar confusão, hoje é sábado. Hoje eu só vou ficar tranquilo e calmo, os discípulos também, né? Não é possível que sábado o Senhor vá arrumar confusão, né? Porque onde Jesus chegava, tinha confusão. Claro que não era ele que arrumava. É porque a presença do Senhor incomoda. Como a presença de alguém que é lume, deve incomodar as trevas. E aí Jesus entrou de Buenas, tranquilo. E de repente lá vem o possuído. Um homem possuído por um espírito mau, dá um grito. Que querem de nós? Deus me livre. Rapaz, vira um membro da menazinha no culto evangélico. O pastor está aqui, chama a menazinha no culto evangélico, toma um susto. Ave Maria, né? Como diz o Marcos Sáfio, deu um susto. Não, mas olha que interessante. Aí imagina o susto, pessoal, na sinagoga. Está todo mundo tranquilo, encantado. Mas ainda assim Jesus pregar, né? Vale, que massa. Rapaz, daqui a pouco lá vem o cadeirudo satanás, dá um grito desse. Deus me livre. Ainda bem que Jesus estava lá para resolver a parada, né? Não é mais brincadeiras à parte. Olha só. O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Jesus não tinha falado nada. Naquele momento não era para falar. Não era para se revelar com a boca, falar umas coisas assim e tal, não. Jesus estava ali vivendo a sua missão. E aí nesse momento o demônio vem o quê? Vem querer confundir. E o demônio vai querer impedir a missão de Cristo. Realmente trazendo algo que não era para aquele momento. Existe um tempo para cada coisa, como vai dizer já no livro sagrado. Debaixo do céu é um tempo para tudo. Não era hora dessa revelação. E aí o que Jesus fala? Cala-te, cala sua boca. E sai dele, não é? Então o espírito mal sacude o homem com violência e ele dá um grande grito e sabe. E todo mundo fica espantado, tipo o marciano do Toysol, né? Ô garra! Galera, nunca tinham visto aquilo. Não o homem possuído. O pessoal já tinha visto isso. Mas eles nunca tinham visto a autoridade. Nunca tinham escutado aquele grito. Não um grito por si só, um barulho. Mas sim um anúncio. Quando Jesus fala, cala-te e sai dele, é uma libertação. Ali é uma ressurreição. Naquele momento essa fala de Cristo é uma experiência concreta com aquele homem abandonado, aflingido pelas suas trevas, pelas suas dores, pela sua história e pela própria presença das trevas. Do maligno, do egoísmo. Já é justamente isso. Do orgulho, da vaidade. E naquele instante, com a voz de Cristo, essa pessoa é liberta. E todo mundo fica encantado porque existe ali uma libertação. Existe ali uma ressurreição. E eles se perguntavam, o que é isso? Que diabo é isso? Que diabo literalmente é isso? Que divisão é essa? Que loucura é essa? Mas que potência é essa? Que verdade é essa desse homem? Um ensinamento novo dado com a autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fome de Jesus se espalha. Porque nunca ninguém tinha visto isso. Hoje nós somos convidados a olhar para esse evangelho e a perceber que essa graça de Deus também é ofertada a nós. E que nós devemos usar sim dessa autoridade. Não é sair por aí gritando com todo mundo, achando que todo mundo está possuído. Não. Pelo contrário. Até porque a própria teologia, a própria mãe igreja, ela tem todo um respeito muito grande e um procedimento específico para essas coisas. Mas que nós somos convidados a por meio da nossa vida e a por meio dessa autoridade que consiste na busca sincera para corresponder à vontade de Deus. Somos convidados a também sermos presença de luz, presença do ressuscitado, para gerar a cultura do encontro e a ressurreição. Não é à toa que é esse tempo lá, Lávaros, que já nos abre para um novo tempo da obra lúmen. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Que nós possamos então pedir a graça a Deus para permanecermos no seu amor, correspondermos e sermos fiéis. Que Maria então nos ajude a testemunharmos com verdade e autenticidade esse carisma, dom de Deus, realmente um dom autêntico para a igreja que muda a nossa vida, muda o nosso mundo e nos impele a também mudar o do irmão nessa grande comunhão de amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Chegamos a reunião e continuaremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O amor é nosso método, é Cristo é nossa luz.